Aqui da empresa Tandorim de Ouro É o seguinte, a gente está com um problema muito grande em conseguir essas peles número 11, original da Peu Compact Só que conseguimos a pele no skin aqui da Remo que vai servir e você compra ela não é a número 1106 é a número 11 pura da Remo Então você vai comprar mais duas peles leitosas e no caso você vai deixar ela assim vai tirar a pelígula, deixar só usadas Você coloca aqui os dois aros vai servir para você colocar aqui porque como ela é uma pele mais suma ela não vai chegar a afinação se colocar direto Então você coloca aqui Pronto galera Já finalizando aqui a afinação A afinação ficou original e você vai encontrar essa pele aqui no Tandorim de Ouro a melhor loja de instrumentos musicais não só vendemos como solucionamos o problema do cliente Valeu galera Obrigada Pesce 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 Obrigado.